Vou gravar aqui Por enquanto sou nube bebê Pular Por que outros amigos minha? Depois vou arrumar as pernas aqui O braço grande Gente, eu gosto aqui de... Ah, mas eu vou treinar muito Olha, um braço bem grande Olha, dá Nossa, acho que eu vou fazer Minha coisa Eu vou com os braços São bem grandes Ih, agora eu não tenho mais Mas olha meus braços Eu não coloco as pernas finas Os braços assim? Ah, então eu vou pegar Uma pena Vou pegar dois fatos Quer saber? Eu vou pegar um monte de pesada Fizou um monte de pesada Dá pra pegar só seis Bato borracha também vou pegar seis Agora do vaso também vou pegar seis E aí Eu tenho o Kyr Eu tenho o Kyr Vai, vamos, vamos, vamos Nós não conseguimos arrachar nada vai vaiει vai vaiish vai 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 comi o que vai 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 Eu vou tirar as pedras de só Deixar só o dinheiro Vou tirar um banheiro Agora vou tirar apenas uma pena Ah, vou tirar até as penas Vou tirar um banheiro Ficou melhor Vou tirar mais um 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 Eu vou tirar mais um Esque роль Peguei seis Agora vou com seis da pena Pronto, agora eu vou ler As massinhas é dança? Deixa eu ver 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Eu vou fazer de novo Quando eu ficar mais forte Daí eu vou E aí Nossa, tá 423. Ah, dá pra treinar bastante. Eu vou treinar. Um pouco de braço direito, eu não preciso. Minha força só é 27. Ah, não, não tem mais. Será que tem 27 a conseguir? Não, mas eu vou tentar pegar. Eu vou retirar a máquina. Quase. Agora sim, eu vou retirar a máquina. Eu vou retirar a máquina. Essa eu vou de boa. Nossa, agora eu vou pegar 3. Quando chegar com bastante dinheiro, depois eu volto. Será que eu tô forte? Eu vou tentar pegar a privada. Vou levar uma privada. Vou levar uma privada primeiro. Um de privada. A privada foi uma privada. Ah. Nossa, eu consegui. Ah, agora eu tenho a privada. Eu vou levar um monte de privada. Um monte de parto. 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 Olha quanta coisa. Será que eu vou conseguir levar tudo isso? Eu tô conseguindo! Mano! Nossa, que amor! Eu vou levar muito de tudo! Gente, quando eu tiver um bastantão eu volto! Não tô com bastante tão, mas eu tô com bastante aqui Eu vou ter aqui e vou também um bastantão E é só isso daqui Não parece que não tem papel E eu tô pra aí Não vou não É muito fortuna Vou dar a pena Tô com essa gente mesmo Pato, pego o pato, pego o pato 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 Gente, eu não consigo, hoje eu tô tão grandona aqui A gente vai chegar lá, ó Então, pessoal E sem ver, se foi muito engraçado desse sim Like, like Gamer Para Mais Vídeos, se vocês querem Então Se eu volto com esse jogo aqui Que eu virei macarrão de bebê Vocês experimentem Me sigam Se ainda não for inscrito Para Mais Mais Vídeos Se vocês Se quiser então Esse jogo aqui do Roblox Você ama Você tem que comentar Me seguir Se ainda não é um gamer Deixa Like Gamer Você Você tem que mandar seu nick Também Com correção da tua No canal Ou de qualquer coisa Com seu nick Daí eu preciso decidir De ficar removendo Amizade Aqui no jogo temporaire Tô removendo aqui amizade Que eu vou fazer o final É, vou atrar ela um pouco Comente Comente O seu nick Do Roblox Em qualquer jogo E com um coração de qualquer cor No final Ok Se for do Roblox E você tiver Roblox Você coloca um coração Amarelo E laranja Se você não tiver Roblox Se for do Roblox Se for do Roblox Se for do Roblox Espero muito que tenham gostado Gente Tchau Deixe o like Se inscreva